Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Hoje, domingão, dia 6, o mês é novembro, o ano é 2022. Tá acabando o ano, hein? Portanto, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. O Agro Record tá começando e a gente vai falar hoje da produção da alcachofra. Cidade de São Roque que tem, entre as suas atividades econômicas, a produção da alcachofra. Tá comemorando a safra dessa fruta que é comestível. Inclusive, na semana passada, você lembra? A gente mostrou na receita da fazenda o doce de alcachofra. Uma delícia, hein? Foi bacana demais. E a gente vai mostrar também uma reportagem que é muito bacana, muito curiosa. Mostrando o passo a passo da produção da cachaça. E na receita da fazenda, uma delícia! Tem arroz pantaneiro. Portanto, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Se aconchegue no sofá, estamos começando mais uma edição do nosso Agro Record. Primeiro assunto da edição de hoje do nosso Agro Record fala de alcachofra. Uma flor comestível e aí a gente liga essa flor à cidade de São Roque. São Roque é conhecida pelas famosas vinícolas, mas tem também nas suas, ou entre as suas atividades econômicas, a produção da alcachofra. E detalhe, hein? A safra tá bombando. Vamos ver. A alcachofra é uma hortaliça para paladares refinados, trazida para o Brasil pelos italianos, que a cultivam há pelo menos 2 mil anos. E chegou ao estado de São Paulo há mais de 150 anos. Da mesma família da alface, chicória e girassol, é nativa da região mediterrânea. A alcachofra é fonte de vitamina C, ácido fólico, magnésio e potássio. Tem poucas calorias e é rica em fibras. E em São Roque são 40 hectares de plantação e 12 produtores. Um deles é o Alex, que percebeu que o clima e os quase 800 metros acima do nível do mar favoreciam o cultivo da flor na cidade. Em 92 a gente adquiriu essa área, onde já tinha uma plantação de alcachofra e a gente resolveu ir continuando e fomos pegando gosto. Era uma pequena área, em torno de 500 a 600 pés. Hoje a gente já tá aí aproximadamente em 12 mil pés de alcachofra. Então foi pegando gosto e tendo toda aquela questão, né? Sempre quando tá nessa época de safra, é fazer aquela alcachofrada que a gente fala aqui em São Roque, reunir toda a família e ficar conversando e sempre estando ali beliscando uma alcachofra à volta da mesa. O plantio começa em abril e vai até maio. De junho a agosto elas precisam de muita água. Setembro é o início da colheita, só que esse ano atrasou um pouquinho e agora está no auge. Já se tornou tradição vir pra São Roque em outubro, não só por causa das vinícolas, mas também pelas alcachofras. Essa alcachofra foi desenvolvida aqui na nossa cidade, né? Tanto é que o tipo dela leva o nome de São Roque, né? Alcachofra roxa de São Roque. E tanto na questão cultural da cidade, né? Sempre as famílias estão se reunindo em torno da alcachofra, mas também na parte turística. Então a gente tanto chama atenção pelo vinho, quanto também consegue chamar muita atenção pela alcachofra. Pra que as flores de alcachofra fiquem bonitas, roxinhas e ainda mais saborosas, eles têm todo um cuidado e utilizam a técnica do saquinho reciclável. Quando eles colocam esse saquinho, a flor fica muito mais roxa. Dá pra perceber a diferença dessa, por exemplo, pra essa daqui, ó, que não tinha o saquinho de proteção. Além disso, esse saquinho ele é reutilizável, então depois eles colocam em outras flores e até se ficar no chão, acabar ficando no solo, não traz nenhum tipo de problema. Cenas como essas, chuva por aqui, estão sendo bem raras neste ano. Por isso, a plantação foi menor, menos colheita, cerca de 7% a menos este ano, por causa da falta de chuvas. Só que ao mesmo tempo, isso também trouxe uma parte boa. Um dos principais problemas da alcachofra são as pragas por causa da umidade. Então, sem chuva, menos praga, maior qualidade na produção. A gente tá com menos volume de alcachofra, mas com uma qualidade muito superior. Então, do mesmo modo que a água nos tira, digamos assim, alguns pés de alcachofra, as alcachofras que vêm, vêm com uma qualidade muito melhor. E, em consequência, a gente também tem que fazer menos aplicação, são menos defensivos agrícola. Tudo isso ajuda em proporcionar uma alcachofra com uma qualidade maior e também com um custo menor pro produtor. Normalmente, são colhidas cerca de 11 toneladas, mais de 550 mil flores por ano em toda a cidade. A maior parte da produção é vendida em São Roque, pra consumidores locais e pros turistas. A propriedade atrai cerca de 300 mil turistas durante os finais de semana da temporada de colheita. Essa daqui é a alcachofra que mais vai crescer. Essa é a maior alcachofra do pé. E é única pelo pé. Então, essa daqui acaba tendo um valor agregado maior. E na culinária, pra que ela acaba sendo mais fácil? Aquelas alcachofras recheadas. Então, o manuseio, pro chefe de cozinha, pra cozinheira, pra dona de casa, essa acaba sendo a mais interessante na questão de rechear. Depois, a gente vai ter o que chamamos de segundo corte, que são as alcachofras médias. Então, essa daqui já é aquela alcachofra pra você fazer o vinagrete, né? E ela vai ter um tamanho aproximadamente assim, né? Ela vai crescer um pouquinho mais ainda. E depois vamos ter o terceiro corte, né? Que são essas daqui, que vão ficar prontas daqui em torno de uns 20 a 25 dias. E por último, a gente vai ter o botãozinho, que é essa pequenininha aqui, que não vai demorar muito pra ser colhida. E é essa daqui que você acaba encontrando muito, tanto nas saladas e também nas conservas de alcachofra. Que é chamada até como coraçãozinho por causa desse formato dela aqui. No ano passado, as caixas estavam sendo vendidas por R$ 80 a R$ 100. Já na época do segundo corte, as flores menorzinhas, os preços das caixas ficavam entre R$ 70 e R$ 80. Este ano, mesmo com o segundo corte, o preço está se mantendo. Principalmente por ter menos flores no mercado e alta da demanda. O Alex conta que em agosto já tinha gente vindo até a propriedade pra tentar comprar. Pra safra do ano que vem, o trabalho começa já já. E tudo também vai depender da chuva. Nós estamos pensando no ano que vem, no plantio do ano que vem também. Não podemos ter uma planta estressada pra não afetar a produção da muda. Se a gente pensar como mercado, o mercado está nos favorecendo uma boa procura esse ano. Então, a tendência é a gente querer aumentar. Mas vamos ter que acabar medindo o nosso índice de chuva esse ano aqui pra ter esse número lá na frente. Vamos poder aumentar ou não, é a chuva que vai nos dizer. Hoje, oito produtores fazem parte da Associação dos Produtores de Alcachofra de São Roque. E os planos pro futuro são deixar o cenário ainda mais favorável pra iguaria. Eles perceberam que o pessoal não queria mais só a flor in natura. Por isso, na hora de transformar em receitas deliciosas, não faltam opções. Bom, a gente mostrou a produção, a plantação, colheita. Agora chegou a hora boa, né? A melhor hora. O que tem aqui tanto? Olha, aqui a gente tem a conserva e o patê, que nós temos o ano inteiro. Essa aqui é uma alcachofra congelada também, que é só o fundo dela. Que a gente tira o coração dessa alcachofra roxa. Aqui é uma alcachofra recheada. O cheiro tá incrível. Maravilhoso. E você pode fazer assim como quiser, várias receitinhas de vó. Alcachofra empanada, pastéis e alcachofra. Você comentou que a in natura vende bastante nessa época. Agora é a hora dela. Ela está no momento dela. Legal a gente falar também que São Roque é conhecido pelo vinho. Pelo vinho e alcachofra. Mas tem vinho com alcachofra. E agora a gente fez o ano passado, né? A gente lançou ano passado o composto de alcachofra. Vinho composto de alcachofra seco e o doce. Qual a diferença desse vinho pro vinho normal? É... Esse aqui é um digestivo. Você não vai tomar uma taça inteira. Você vai tomar só um pouquinho pós-refeição. Ah, é tipo um finalizador. Um finalizador. É. Entendi. Claro que eu não ia perder a oportunidade de experimentar tudo por aqui. E nem preciso falar que gostei, né? O Agro Record faz agora a primeira parada e já já depois do intervalo. Tem uma matéria muito bacana que vai falar sobre a produção da cachaça. Para e passo, como a gente costumava dizer no rádio antigamente. Muito bacana, portanto, meu amigo e minha amiga. Fica aí. Aliás, não saia daí. Voltamos já no instante só. Amém. Legenda Adriana Zanotto